Respondendo a última dúvida do João Silvério, aquela função, ele me perguntou uma questão de função que tinha A e B, na letra A perguntava qual a imagem de um número pela função e agora na letra B ele pergunta o contrário, qual é o valor de x que tem aquela dada imagem? Então vem comigo. Bom, a questão pede, dada a função x sobre x mais 1, menos 1 sobre 2x menos 3, para x diferente de menos 1 e x diferente de 3 meios, calcule x de modo que f de x seja igual a menos 1 t. Então, como eu coloquei já no primeiro vídeo, ele coloca esses dois detalhes aqui para deixar bem claro que o denominador da nossa função, a nossa função tem frações algébricas e uma fração algébrica não pode ter o denominador igual a 0. Então, para isso que existem essas restrições. Então, se por acaso uma das respostas, se eu achar mais de uma, não sei quantas vou achar, se vou achar, mas se uma das respostas for ou menos 1 ou 3 meios, ele não vai valer. Pela condição de existência, não pode ser, pois a função daria 0 no denominador. Então, o que a gente vai fazer, João? Bom, simplesmente igualar a função a menos 1 terço, tá? E aí, vai dar bastante trabalho essa questão, porque a gente vai ter que fazer MMC de fração algébrica, enfim. É um assunto bem interessante aqui para o meu canal, muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, e é um assunto bem chatinho, tá? E o particularmente não gosta. Mas vamos lá. Então, vou copiar a função João Silvério e colocar igual a menos 1 terço, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, x sobre x mais 1, menos 1 sobre 2x menos 3, igual a menos 1 terço. É isso que ele quer que eu faça. Então, toda vez que eu tenho uma equação, que agora eu transformei numa equação, né? Deixou de ser função, é uma equação. Toda vez que eu tenho uma equação com frações, eu tenho que acabar com essas frações para conseguir chegar no valor de x. Para isso, eu vou ter que tirar o MMC, mínimo múltiplo comum. Quando eu tenho expressões no meu denominador, eu tenho que verificar se, por acaso, uma das expressões é o múltiplo da outra, que não é o caso aqui, né? Então, por exemplo, x mais 1, 2x menos 3 não é o dobro de x mais 1, o triplo, né? Enfim, o ideal seria fatorar as expressões para ver se uma expressão maior está englobada, né? A menor está dentro dela, o que não é o caso. Por quê? Aqui nós temos duas funções do primeiro grau. Então, ali já não tem o que fatorar, já não tem o que fazer, tá? Esse 3, apesar dele estar aqui, uma coisa é eu ter um múltiplo de 3, outra coisa é ele estar ali dentro. 2x menos 3 não quer dizer que esse número é múltiplo de 3, tá? O que seria o contrário se fosse simplesmente aqui 3x. Se eu tenho aqui só 3x, eu falaria que esse denominador é múltiplo de 3. Então, esse 3 estaria dentro do denominador maior, o que não é o caso, tá? Então, o que eu vou fazer? Como que vai ser o meu MMC? Na dúvida, coloque todos os termos no MMC. Então, o MMC vai ser a multiplicação desse termo, vezes esse, vezes esse. Por isso que eu falei que vai ficar enorme a nossa questão, mas vamos lá. Então, o denominador vai ser 3, vezes x mais 1, vezes 2x menos 3. Ok, João? O denominador vai ser todos os termos, tá? Bom, quando eu for dividir isso aqui tudo por x mais 1, é como se eu fosse cortar o x mais 1, aí vai sobrar o 3 e o 2x menos 3, tá? Então, isso aqui tudo dividido por x mais 1, corto 2x mais 1, vai dar 3, que multiplica 2x menos 3. Isso tudo ainda vezes o numerador, né? Assim que nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Então, é isso que nós estamos fazendo. Então, aqui, esse aqui, dividido por x mais 1, vai dar 3 vezes 2x menos 3, e isso ainda vezes x. Então, eu vou ter um 3, o 3 que vai sobrar aqui, esse 2x menos 3, e vezes o que eu já tinha x. Vou colocar assim 3x, porque aí na hora de multiplicar vai ficar mais fácil multiplicar o 3x de uma vez. Repito o sinal. Agora, vamos pra cá. 3, que multiplica x mais 1, que multiplica 2x menos 3, dividido por 2x menos 3. Aí, agora, quem corta, ok, ó, é o 2x menos 3. Vai sobrar quem? 3, que multiplica x mais 1. Isso vezes 1. Vezes 1, não preciso me preocupar, porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Igual, vamos tirar o MMC de todas as partes. Pra quê? Pra que depois nós possamos cortar, né, esquecer dele no final. Então, agora, com esse aqui, ó, aí tem o menos ali, não posso esquecer. Então, 3 vezes x mais 1, vezes 2x menos 3, dividido por 3, vai dar, vai cortar o 3, e vai dar, então, esses dois parênteses. Então, x mais 1, vezes 2x menos 3. Isso vezes 1, vai dar exatamente isso. Então, x mais 1, vezes 2x menos 3. Então, olha como vai ficar grande, né, vou até ter que apagar, não vai caber no meu quadro, mas tá bom. Bom, aí a parte de baixo, como eu disse, como eu tirei o MMC de todos os termos, eu vou poder esquecer dele, né? O popular, vamos cortar esse MMC. Minha caneta ficou fraquinha. Então, ó, esquece o MMC. Então, vamos fazer os cálculos que ficaram na parte de cima, e é eles que vão me importar. É isso que eu tô procurando, qual o valor de x. Bom, agora, vou multiplicar aqui, ó, 3x vezes 2x, e 3x vezes o 3, a regra distributiva. É o famoso chuveirinho, os estudantes falam. Então, 3x vezes 2x, eu faço 3 vezes 2, 6, e x vezes x, lembrando que é x ao quadrado, não é 2x, hein? x ao quadrado. Bom, agora, menos 3x vezes 3, 3 vezes 3, 9, e eu só repito o x. Mesma coisa pra cá, vou fazer o menos 3 vezes x, e o menos 3 vezes 1. Então, menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes mais 1, menos com mais é menos, e 3 vezes 1 é 3. E isso vai ser igual. Bom, aqui tem um detalhe, tem um menos, que é como se fosse o menos 1, multiplicando aqui todos, e uma multiplicação. Então, eu vou fazer aquela multiplicação no parênteses todo, e depois, esse menos aqui na frente, fala que eu tenho que fazer o quê? Trocar o sinal da resposta que eu obtive, tá? Eu vou deixar isso para o final. Então, eu vou fazer aqui, ó, x vezes 2x, x vezes menos 3 primeiro. Então, x vezes 2x, o número só tem o 2, ó, vou manter o menos, e as respostas em parênteses para eu lembrar de mudar depois. Então, só tenho 2, e x vezes x, x ao quadrado. Depois, x vezes menos 3, menos 3x. Agora, eu vou fazer o 1 vezes 2x, e o 1 vezes menos 3. Então, aqui, mais com mais é mais, 1 vezes 2x, 2x. E mais com menos é menos, 1 vezes 3, 3. Fecha o parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Trocar o sinal, ó, de todos esses quatro termos. Então, ali eu vou repetir, e para cá eu vou trocar o sinal, tá? Então, aqui, 6x ao quadrado, menos 9x, menos 3x, menos 3, igual. Então, aqui é positivo, o menos, vai trocar o sinal, menos 2x ao quadrado. Aqui é negativo, vai ficar positivo. Aqui é positivo, negativo. E aqui é negativo, vai ficar positivo. Ótimo. Chegamos ali numa equação do segundo grau com vários termos. Como é que eu sei que é uma equação do segundo grau? Eu tenho um termo x ao quadrado, eu tenho um termo que é só x, e eu tenho um termo independente. Eu só tenho que juntar aquilo ali tudo antes do igual. Então, eu vou levar esses quatro termos para o lado de lá. Pensando bem, eu já poderia ter levado isso que está aqui, sem mudar o sinal. Porque aí eu já vou mudar de novo, né? Mudei o sinal agora, na hora que eu levar, volta para o que estava aqui. Então, eu já podia ter levado. Mas, enfim, não levei. Vamos agora levar de novo. Então, eu vou repetir isso daqui, e esses termos vão para lá, trocando o sinal. Então, 6x ao quadrado, menos 9x, menos 3x, menos 3, igual a... Igual a não, esquece o igual. Eu estou levando para lá. Então, vai ficar mais 2x ao quadrado, menos 3x, mais 2x, e menos 3. Vai ficar igual a zero, porque eu não vou deixar nada do lado de cá. Aí, vamos lá, juntar os termos semelhantes. Então, vou somar quem tem x ao quadrado com quem tem x ao quadrado. Portanto, 6x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Teremos o quê? 8x ao quadrado. Depois, quem é x? Nós temos aqui, menos 9, menos 3, menos 3, e mais 2. Então, juntando os negativos primeiro, menos 9 com menos 3, menos 12. Sinais iguais, nós somamos e repetimos esse sinal. Então, 9 com 3, 12, com mais 3, 15. Então, menos 15. Só que agora eu tenho mais 2. Então, subtraio e prevalece o sinal do maior. Então, menos 15 com mais 2, menos 13. Então, menos 13x. E o número ficou menos 3. Com menos 3, sinais iguais. Soma e repete o sinal. Menos 6. Então, João, agora temos a equação do segundo grau. E aí, vou fazer igual a todos os vídeos anteriores, para achar o valor de x. É isso que ele quer, né? Calcule o valor de x. Então, vamos lá. Vou de delta, b², menos 4ac, igual nos vídeos anteriores. Lembrando que o nosso a agora vale 8, o b vale menos 13, e o c vale menos 6. Então, delta, b², portanto, menos 13², menos 4 vezes o a, que é 8, vezes o c, que é menos 6. 4b² menos 4ac, como eu fiz no vídeo anterior. Estou tentando ganhar um espaço aqui, porque senão não vai caber. Então, menos 13². 13 vezes 3 é 169. Todo número ao quadrado fica positivo, porque menos vezes menos é mais. Bom, aqui, menos com menos também vai ficar mais. Aqui eu vou fazer 4 vezes 8, dá 32. 32 vezes 6. 30 vezes 6 dá 180. Vai faltar 2. 2 vezes 6, 12. 192. Então, 4 vezes 8, 32. Vezes 6, 192. Então, 192 mais 169 vai ser o valor do nosso delta. Deixa eu ver. Pego 8 aqui, que aí eu tenho 200, 200 mais 161. 361. Ótimo. Vamos agora para a fórmula de Bhaskara. menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então, menos o B. Nosso B, olha lá, é menos 13. Então, menos, menos 13. Um da fórmula, um do B. Mais ou menos raiz quadrada de 361, que é o nosso delta, que acabamos de achar, sobre o dobro de A. Nosso A é 8. Então, teremos. Menos com menos, mais. Então, 13. Mais ou menos. Raiz quadrada de 361, que número que eu faço ele vezes ele, que dá 361, é 19. Tente aí, se você não sabe. 19, é a nossa raiz quadrada, e embaixo, 2 vezes 8, 16. Então, portanto, teremos duas respostas. Um com o positivo, um com o negativo. 13 mais 19, é 20 mais 12, 32. Dividido por 16, 32 é o dobro de 16, portanto, 2. E a outra, 13 menos 19. O 19, no caso, é maior, então vai dar negativo. E vamos ter 6, né? 19 menos 13, 6 dividido por 16. No máximo aqui, dá pra simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 16 dividido por 2 dá 8. Então, menos 3 oitavos. Então, João, respondi tudo que você queria, né? Espero que você tenha gostado. Então, sua questão, quais são os valores de x que tem a imagem? Menos 1 terço. Como eu disse, daria trabalho, mas chegamos. Então, x tem duas opções, ou 2, ou menos 3 oitavos. Lembrando que eu teria que verificar se não são esses números aqui. Ok? Não são. Então, resposta, ou 2, ou menos 3 oitavos. Espero que você tenha gostado. Se tiver mais vídeos, mais dúvidas, pode mandar, tá? Beijos, João. Tchau.